Viver Viver gera necessidade E aí chega que me confundo Todo amar gera propriedade E aí já não é mais aquele amor que vem Vai, vem, vai, vem, vai Cheio de si Vai, vem, vai, vem, vai Querer não é ter liberdade Pra mim é desculpa de quem não sabe Querer quer mais pela metade E aí, essa coisa que a gente diz que vem Vai, vem, vai, vem, vai Cheio de si